É difícil as pessoas que querem ser vistas virem mesmo pro farol e tentar dançar. Pensa que isso é uma forma super justa e super válida de você realizar o teu sonho. Gente, pelo amor de Deus. Nossa. Forma justa, meu Deus do céu, velho. Abin, 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 escuta, eu nunca te pedi nada. Derruba essa p***a, derruba a live, por favor. Agente Pereira, o Agente Pereira tá na frente da minha casa aqui. Eu vou, deixa eu chamar ele aqui. Sendo que você não tem verba pra transporte. Dá uma olhada nos envelopes e você vai ver que eu deixei uma... Você vai ganhar 8,80! E de volta, pô. Uma barra de cereal? Não, ô, ô, ô. Mas vocês também, hein? Vocês só querem dar o peixe e aprender a fazer a própria barra de cereal. Hã? Hã? Terminar de fazer algum colo de pote, mas eu não consegui fazer 50. Eu só consegui fazer, acho que, 15 bolos porque... Não conseguiu fazer? Como assim? A sua mão caiu? Não, gente. É... Não vai dar. Infelizmente... Infelizmente não vai dar. Agora é a minha jornada do autocuidado. Eu preciso fumar um cigarro. Eu quero me drogar. Não façam isso, tá? É um péssimo exemplo. Não façam... Tabagismo é uma... Tá? Uma bosta. Mas aqui não tem discurso moralista sobre droga não, tá?